Do lado de fora da sede do Ministério de Relações Exteriores, manifestantes contrários à possibilidade de intervenção externa na Venezuela e também contra o ditador Nicolás Maduro. Já na mesa de discussões, representantes de 14 países, mais os Estados Unidos em busca de soluções. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, pediu mais apoio internacional contra Maduro. É importante recuperar a democracia em Venezuela, porque quem hoje usurpa o poder amenazam a estabilidade do continente. O Brasil foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e pelo vice-presidente, Hamilton Mourão. Na reunião, os países decidiram denunciar a crise humanitária e pedir à Corte Penal Internacional que tome providências. Além disso, querem uma comissão da ONU para investigar possíveis violações aos direitos humanos. Os países também fizeram um apelo para que as Forças Armadas venezuelanas reconheçam Juan Guaidó como presidente. A posição do governo brasileiro é a mesma do Grupo de Lima, de uma não intervenção militar na Venezuela. O Brasil apoia medidas diplomáticas para isolar o regime de Nicolás Maduro e reforçou o desejo de um governo de transição para a realização de novas eleições na Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que organismos internacionais como a ONU devem adotar medidas práticas e que uma saída pacífica para a crise passa pelo fim do apoio dos militares a Maduro.